Música Ministro Humberto Martins realiza no Superior Tribunal de Justiça a sexta edição do Fale com o Presidente. O projeto tem se destacado por promover uma efetiva aproximação entre a sociedade e o Poder Judiciário. Desde outubro de 2020, através do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, o presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, tem recebido, por meio de audiências individuais, dúvidas e sugestões sobre o funcionamento do Judiciário brasileiro. O Fale com o Presidente é uma iniciativa de aproximar cada vez mais o Tribunal da Cidadania do cidadão brasileiro, onde os seus direitos, os seus questionamentos, as suas dúvidas serão encaminhadas e solicitadas diretamente ao presidente e dentro das oportunidades e dentro das condições, com certeza, muitos deles serão solucionados, ou seja, o cidadão próximo do Tribunal. Ao longo do projeto, mais de 50 pessoas de vários estados foram recebidas. Os encontros seguem todos os protocolos de segurança sanitária exigidos e assim o STJ segue a sua missão de promover a cidadania. Esse contato próximo com a população é uma das prioridades do ministro Humberto Martins e tem surpreendido quem vem ao tribunal. Mesmo sendo uma pessoa comum, sem ter indicação, afinal de contas, eu vim do Rio Grande do Sul. Eu não conheço ninguém aqui. E se eu mandei o e-mail e eu conseguir chegar até aqui onde eu estou, eu acho que é para todos. Na sexta edição, os participantes falaram sobre o funcionamento do STJ, o mercado de trabalho e também sobre o andamento de concursos públicos da corte. O projeto tem sido uma oportunidade para que as pessoas conheçam o tribunal e se aproximem do judiciário. Laura passou em um concurso do STJ e veio tirar dúvidas sobre o andamento do certame. Eu não imaginei que eu pudesse fazer isso um dia, porque é muito difícil a gente conseguir conversar com o presidente. Quero trabalhar aqui, já me vejo sentada ali na mesa, trabalhando. O projeto retoma as audiências particulares no próximo semestre. E quem tiver interesse em participar, é só enviar um e-mail para falecomopresidente.jus.br Música Música Música